Mari Rui Barbosa é uma das homenageadas da noite e muito bem merecido. E pra você que tá sendo homenageada, como você tá vendo tudo isso? É muito emocionante, né? Eu trabalho desde os 9 anos, essa é a minha 8ª novela, Império é a minha 8ª novela e receber esse carinho, receber um prêmio, receber uma homenagem é sempre bom e motivante também, né? Mari, você é uma boneca, você tem um jeito tão delicado, quando entra no set você tem que deixar tudo pra fora e se jogar na personagem e agarrar mesmo, porque pra mim não tem essa história de técnico. Não, tem técnico, tem técnico que é sem sentimento, beija, sem língua, então tem essa diferença. Mas tem pele, tem toque. Tem pele, é toque, você tem que saber separar, né? Você tem que saber separar. Então eu acho que eu trabalho desde os 9, então alguma coisa eu já aprendi, eu já aprendi a separar. Foi noticiado, a Mari não só trabalhando, tá de namorado novo e sai... Como é que ele, o Nabuca, eu conheço, é empresário. Você acha que, como você e ele viram essa repercussão toda, Mari Rui Babosa assume novo namorado, que loucura, não? É, mas é assim, eu acho normal que as pessoas que gostam de mim, as pessoas que não gostam também, tenham curiosidade de saber, às vezes, da minha vida pessoal e tal. Mas é óbvio, quando uma pessoa também não é do meio, né? Quando você tá tendo um relacionamento com alguma pessoa que não é do meio, também é complicado, porque você tem que saber até que ponto é pra preservar a outra pessoa, né? Não só pra se preservar, mas também pra preservar a outra pessoa. Que o ano de 2015 traga muito mais felicidade, que ela é a pura felicidade. Ah, por favor, que eu desencale! Vamos ficar aqui no Prêmio Jovem Brasileiro, foi muito legal!